De volta já aqui com o Bem Assim e pessoal, hoje, agora, nós vamos conhecer um pouco sobre o programa Ela Pode, que busca incentivar mulheres no desenvolvimento pessoal e profissional. Em julho, neste mês, Maceió recebe o programa pela segunda vez e o projeto social Casa Betânia é quem será contemplado com esse curso. Para falar mais sobre o assunto, eu convidei a multiplicadora Daniele Cândido para ela explicar tudo sobre o programa aqui para a gente. Muito bom dia, Daniele. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Eu que agradeço por estar aqui nessa casa. Ai, que bom. Muito bom. Vamos começar explicando, então, o que é o Ela Pode? Então, o Ela Pode é um programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora de São Paulo, que é um instituto que, para nós de Alagoas, é muito importante porque ele é fundado pela Ana Fonte, que é uma lagoana de igreja nova. E aí, o instituto criou esse programa, o programa Ela Pode, que tem o objetivo de impactar as mulheres, capacitar mulheres para que elas tenham independência financeira. E com a independência financeira, você consegue decidir sobre sua vida e sobre seus negócios. E aí, eles têm uma meta de, em dois anos, 2019 e 2020, impactar 135 mil mulheres no Brasil. Uma meta alta. Uma meta alta e boa, porque vamos aí capacitar essa mulherada, né? Mostrar que elas realmente podem. Sim. E o interessante, que muita gente se pergunta, tá, mas como é que faz, né, para impactar? E aí, eles pensaram da seguinte forma, eu vou formar multiplicadoras. Eu sou uma multiplicadora aqui em Maceió, passei por uma capacitação. E aqui, na minha cidade, eu vou capacitando mais e mais mulheres. Aqui em Alagoas, a gente tem duas multiplicadoras. Eu, que estou aqui em Maceió, e a gente tem a Gislaine Alves, que está no Sertão. Ainda é o Miro Gouveia, impactando outras mulheres. Então, fica você aqui com essa região e ela com a região de lá do Sertão, a Grécia. Sim, e também não. Porque em agosto, eu vou levar a capacitação para São José da Laje. Então, ela é além fronteiras. E outra novidade é que até o dia 28 de julho, o programa está com inscrições abertas para mais multiplicadoras se inscreverem, para passar por toda essa imersão que eu passei, a Gislaine lá do Sertão passou, e multiplicar cada vez mais mulheres. Então, assim, gente, tem muita mulher querendo ser impactada, e só duas multiplicadoras em Alagoas não dão conta. Então, se inscrevam, o link lá é bit.ly barra elapode, seleção elapode.br. Certo. Então, se inscrevam, tem até o dia 28 de julho, porque quanto mais multiplicadoras a gente tiver em Alagoas, melhor para formar mais e mais turmas. É verdade. Dani, como foi que surgiu a ideia do Elapode, né? Eu sei que tem mais contato com a Ana. É realmente essa coisa de capacitar mulheres, de colocar essa mulher aí no mercado de trabalho? É, foi uma vontade de mudar a realidade, né? A Ana saiu daqui criança, foi para São Paulo com a família, depois de um enchente, enfim, que teve na cidade. Chegou lá a duras penas, conseguiu se formar, trabalhar em grandes empresas, e percebeu que a posição da mulher na empresa, no cargo de liderança, era muito complicado, né? Então, você poderia ter o currículo perfeito, mas por ser mulher não poderia ocupar aquele lugar. Então, daí o Elapode, né? Então, o nome do programa diz muito. Então, ela quis, o propósito dela é ajudar outras mulheres a empreender, a chegar lá, e muitas vezes não é nem o conteúdo que é tão importante, né? O que é importante é essas mulheres acreditarem nelas, porque elas têm muitos talentos, mas elas não acreditam. Então, a gente já fez uma capacitação lá no Végeu do Lago, em parceria com a ONG Manda Ver. Foi mês passado, não foi? Foi em junho, e aí a gente percebeu isso na hora, de como elas chegam desacreditadas, e como elas saem, elas mudam até a postura. Então, é um trabalho muito bonito, voluntário, que a gente vê a mudança ali na frente acontecendo, só por conta de palavras, né? Então, assim, toda vez que uma mulher está ali dando apoio à outra mulher, falando que ela pode acreditar, e que seguindo determinados caminhos vai conseguir, isso fortalece bastante. É engraçado você ver como, às vezes, né? Nós, mulheres, só precisamos de uma palavrinha de incentivo, a gente só precisa de uma inspiração para dar o start e a gente começar, né? Era isso também que eu queria saber. Teve a primeira capacitação mês passado aqui, vai ter a segunda agora em julho, como é que está sendo a recepção da mulherada para o programa? Elas estão gostando muito, são, assim, logicamente, que no início a gente pede apoio a algumas instituições, né? As ONGs, associações de bairro, secretarias, né? Do município, do estado, porque já tem um contato direto, e aí faz esse intercâmbio para a gente não chegar, assim, quem são vocês, enfim. Então, esse apoio do parceiro local para mobilizar as mulheres é muito importante, porque elas ficam muito desconfiadas. O que é isso? Vai fazer o quê? Ah, é só palestra? Não. É uma imersão, são muitos conteúdos, são dinâmicas, tem empreendedoras convidadas que vêm contar a história delas. Então, teve histórias maravilhosas que a gente ouviu de altos e baixos para ver, ó, não é só você que está passando por isso, eu também passei, ela também passou, e para elas acreditarem. E pós-capacitação são mensagens belíssimas que elas deixam nos depoimentos, assim, e que emocionam bastante a gente. Então, não tem como se emocionar quando você transforma um pouco, você abre um leque na vida daquela pessoa e transforma um pouco a realidade dela. Então, é um trabalho que tem um retorno muito positivo. Que legal, isso é muito bom. Quais são as atividades que são desenvolvidas com essa mulherada, Dani? Então, a gente trabalha seis temas, né? A gente trabalha comunicação e liderança, liderança e comunicação assertiva, trabalhamos negociação, né, como vender o seu peixe, trabalhamos também networking, ferramentas digitais, marca pessoal, autoimagem, e relações com dinheiro, que isso é muito importante. Bastante importante. Então, são seis temas trabalhados durante a capacitação, e no intervalo entre um e outro, a gente tem feirinhas solidárias, para elas poderem mostrar o próprio trabalho, a gente tem falas de empreendedoras para incentivar, né, contar história, tem momento de pitch, de apresentação, muitas dinâmicas para elas se mobilizarem, se conhecerem, e soltar essa mulher que está escondida, cheia de talentos. Muito bem. Quantas pessoas, mais ou menos, participam? Quantas pessoas formam uma turma? Olha, a média de turma, geralmente, é de 50 pessoas, para mais ou para menos, né? Então, assim, em todo o Brasil, tem turmas que a gente faz eventões de 200 pessoas, e como tem turmas menores, com média de 50. Tá, mas aí o pessoal daqui, ainda dá para se inscrever? Ainda pode se inscrever? Ó, nesse mês agora de julho, né, especificamente agora, nesta quinta-feira, a gente vai estar num evento, uma capacitação na Casa Betânia, que é para uma casa com mulheres, né, que ficam lá internas, em tratamento para dependência química. Então, como elas estão internas, não é possível entrar, é um evento fechado. Em agosto, a gente já está com a turma fechada em São José da Laje. Minha gente, eu estou muito feliz por isso, entendeu? A gente vai ficar dois dias lá, o evento aberto, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, e até o final do ano, fiquem ligadas mulheres, avisam as amigas, empreendedoras, que vão ter muitos e muitas capacitações. E quando chegarem as novas multiplicadoras, aí é que vai ter muita capacitação mesmo. Para aumentar ainda mais. Dani, vamos falar um pouquinho sobre essa parceria com a Casa Betânia agora? Como foi que surgiu? Bom, a gente, todo o processo de fazer capacitação, ela surge primeiro em contato com parceiros, né. Como eu falei, a gente busca a ONG, manda ver para mobilizar as mulheres do Vergel. Então, a gente foi procurar alguns lugares que já têm um trabalho com mulheres, porque aí fica mais fácil, porque elas já estão ali reunidas em determinado dia. e surgiu a Casa Betânia, né. Então, foi um nome que foi citado, a gente foi lá, bateu na porta, foi conhecer, gostamos bastante do trabalho. Elas moram lá, ficam lá, acredito que três meses internas, e estão super ansiosas para não receber. Então, quinta-feira, a gente vai passar uma tarde lá, vai ser um workshop do Ela Pode, porque a gente pode fazer alguns formatos, tem a capacitação mesmo, dura dois dias, são 16 horas, certificados ao final, todas recebem certificado. A partir de agosto, a gente vai ter a capacitação em um único dia, em oito horas, e no período de férias, julho, dezembro e janeiro, a gente tem os workshops de quatro horas. Certo. Então, lá em São José da Lá, a gente já está fechada a turma. Já está fechada a turma. Só vai ser em agosto, viu, já está fechada. Em agosto, em agosto. A gente tem muita procura de instituições para a gente levar o programa, e agora com a parceria com a Prefeitura de Maceió. Então, com certeza, vão acontecer muitas capacitações. Então, é importante não perder esse momento, porque realmente é um encontro que transforma. E para esses encontros acontecerem, a gente também precisa muito dos voluntários. É um trabalho voluntário. Esse trabalho de se doar e que a gente se enche de amor quando vê os olhinhos dessas mulheres se transformarem. Aí tem uns voluntários em especial que eu gostaria de agradecer. Por favor. Que são os alunos, né, lá da UNIT, que é onde eu sou professora, que a gente criou um projeto de extensão dos alunos para que juntos a gente possa fortalecer esse trabalho de capacitação. Então, a faculdade entrou como parceira e é muito bacana ver a mobilização dos alunos em prol dessa causa. Muito legal, muito bacana essa iniciativa. Tenho certeza que você já ficou aí com vontade de conhecer, de fazer a capacitação também. Dani, então vamos fazer o seguinte, reforçar o convite, né? Para a mulherada aí se inscrever para poder ser uma multiplicadora. Isso. Como é que pode fazer? As inscrições para ser multiplicadora do programa Ela Pode são até agora, até dia 28 de julho. Corre. Precisamos muito de vocês. e se inscrevam. E o site que vocês vão entrar é bit.ly barra seleção Ela Pode BR. Clica lá no site, lê as instruções, vê se tem um perfil e se inscrevam. A gente precisa muito de vocês para multiplicar e chegar nessa quantidade dos 135 mil e quem sabe até passar, né? Sim. Dessa meta para capacitar mulheres aí no Brasil inteiro. Para quando chegar na meta, dobrar a meta. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. ter esse objetivo, é capacitar essa mulherada aí, mostrar esses vários talentos que com certeza estão aí escondidinhos. E quem quiser ser voluntário, só precisa ser universitário da UNIT ou não? Não. Pode ser voluntário também. Qualquer pessoa que se interessar pelo programa, quer ser voluntário, quer ajudar de alguma forma, pode entrar no Instagram da rede que eu tenho aqui, a rede Mercado Mulher, que é arroba vai mesmo, com o U no final. Entra lá no Instagram, chama a gente no direct, e assim, estão convidadas para ir para a Casa Betânia, sentir um pouquinho de como é e saber de que forma pode ajudar. Muito bem. Então fica aí, gente, essa dica para você. A gente tentou aqui explicar um pouquinho do programa Ela Pode, que visa ajudar muitas mulheres empreendedoras. Olha aí, eu já estava na tela, o Instagram da Vai Mercado, vai lá, segue, procura saber mais informações, como é que você pode apoiar a iniciativa, como é que você pode ajudar, como é que pode participar, enfim, está tudo aí, para você. Muito legal, muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Parabéns que eu sou multiplicadora aqui, por trazer tudo isso aqui para a gente, para as nossas mulheres alagoanas. Eu que agradeço, é um trabalho que me dá um retorno, assim, que enche o coração, e é muito, assim, fico muito feliz de estar ajudando, e elas não sabem o quanto também estão me dando de retorno, da ajuda que estão me oferecendo. Pois é, olha que coisa linda, está vendo, gente? Então fica essa dica para você, vai mesmo lá no Instagram, se quiser participar, se quiser apoiar, buscar mais informações também. Obrigada, tá dando? Eu que agradeço. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair da ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa, daqui a pouco eu estou de volta.